Boa noite meus caros colegas, a plateia que está presente aqui, também aos que estão nos assistindo. Agradecer a presença de cada um de vocês e sempre que é assim para vocês, venham sempre. Para nós é uma satisfação, essa casa está cheia. Então eu só queria colocar ali a situação, a gente colocou duas indicações ali, né? Até uma ali a gente já está, já foi feita, a Vitaló, a Secretaria de Obras já foi lá e ajeitou aquela estrada com patroa e máquina pra valeta. Está faltando a pedra ainda porque na hora que eles iam para marcar as pedras, infelizmente choveu. Hoje já foi sexta e hoje o ônibus não conseguiu entrar lá, foi nossa luta. Então está difícil. mais possibilidades que iam começar a colocar as pedras hoje. Não choveu à tarde, não sei como é que ficou. E também daí entrei em contato com o topo aí, saindo dali ele já vai ali para aquela estrada do vermelhinho, que desde abril mais ou menos a gente vem pedindo que seja dado uma arrumada porque está aí em contato com a estrada. Então vai começar, a senhora me prometeu que o comércio sai, saindo dali já estão indo para lá. Então eu já quero aqui, diante de nós, pedir ao secretário topo que não tire essas máquinas lá do interior enquanto não fazer todas as vicinais. Ali aquela do macaco ali que já de cara ali. Se você passar ali uns 200 metros da principal ali, você já vai ver que para frente ali, se ir hoje lá vai ver que está um rio dentro daquela estrada. Topulação toda coberta, precisa fazer um bueiro e arrumar aquelas estradas que está um buraco empurrando o outro. Então, já pedindo para eles, então só para colocar aí essa situação aí do rio vermelho, para que não tire essas máquinas enquanto não faça as vicinais que eu acredito que tem muitas daquelas que até hoje ainda não foi feita. Faz anos que não entra uma máquina. Então vamos esperar que isso aconteça. É isso aí, boa noite a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri